O esporte recebeu Ipatinga na Ilha do Retiro. Gols só no segundo tempo. O primeiro foi de Carlinhos Bala. O passe foi do Daniel Paulista. O segundo foi de pênalti. Ciro driblou o zagueiro, foi derrubado e se emocionou. Luciano Henrique bateu e fez. 2 a 0. Em cobrança de falta, Beto diminuiu. 2 a 1 esporte. Ciro driblou o adversário e encheu o pé. Belo gol.